ai meu olho arrume-se comigo pra ficar em casa vamos com... eu lavo meu cabelo ai mas vai chato da gripada eu lavei com folha eu tenho duas opções da parte de cima a parte de baixo vai ser essa saia eu vou colocar essa por baixo e pra parte de cima nós temos duas opções essa aqui e essa aqui hoje tá meio friozinho mas agora não tá tanto frio não tá muito frio sabe então vai ser isso aqui que eu vou colocar então eu vou fazer aqui na transição 3, 2, 1 e... ó... saiu até o negócio da cabeça ficou assim eu coloquei um fio por baixo e agora eu vou pedir o meu cabelo eu já meti ele no banho eu já meti ele no banho mas né... eita... o cheiro de folha e aí eu vou passar creme eu não vou fazer uma finalização porque hoje eu tô sem paciência pra finalizar meu cabelo entendeu? entendeu? então... eu só vou... eu vou fazer uma finalização eu vou fazer um pouquinho diferente entendeu gente? do jeito que eu... que a gente mais faz pra finalizar meu cabelo espera espera aí gente peguei aqui a escola pra não ficar tudo torto não vou fazer pentear também que... ai gente falta desse... de... ou será que eu faço? não é... é... não vou fazer não outro dia eu faço aí eu mostro tá bom? eu tava com... na minha cabeça que é mais fácil do tempo de fazer e fica bonitinho mas... ai gente tô fazendo esse creme aqui da escala aí eu só vou fazer a compra de polvo com a polvo na verdade né ó eu faço assim pego tô enrolada assim depois pego aqui de novo faço assim e faço assim e eu não sei porque não tá ficando do jeito que eu gosto então eu vou fazer assim também fica bonito olha é... não tem jeito deixa eu ver ó que bonito agora eu vou passar um óleozinho e eu não sei onde tá peraí que eu vou pegar o de pai deixa eu pegar vamos lá vamos ver comigo bora eu aproveito e mostro o look aí ó o espelho aqui é melhor mas o que tá atrapalhando tá atrapalhando um pouco ai minha nossa senhora, viu? ó o cabelo que esse aqui é a parada de ponta, na verdade peraí que eu vou passar aqui no meu cabelo só um pouco mesmo só pra não ficar sem frio quando você tá, né? um pouquinho pronto bem pouquinho mesmo só gerar olha agora eu vou passar pra room desodorante ai hoje é domingo, tá? eu vou dar uma hora de ver isso aqui e por fogo peraí ok, se a gente tá aqui cheirosa pronto ó o look peraí blusa e cabelo e é isso tchau então ó o então é isso